Um homem foi alvejado por aproximadamente cinco disparos de arma de fogo na região do bairro San Diego, aqui no município de Tangará da Serra. Segundo informações repassadas pelo tenente Gabriel Foleto, da Polícia Militar aqui do município, teriam sido dois homens em uma motocicleta que se aproximaram de um bar que era de responsabilidade deste homem. Esse senhor era o proprietário e então fizeram os disparos. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e levou este homem até a unidade de pronto atendimento ainda com vida, mas o seu estado de saúde é considerado grave. A Polícia Militar foi acionada no local por uma tentativa de homicídio, ainda chegou no local a vítima estava ainda ao solo, foi acionado as equipes do SAMU para prestar o atendimento médico e agora está isolando o local aguardando a Polícia Civil para mais investigações. Pelo que nós levantamos até o momento, hoje ele teve uma discussão com alguém, é um cidadão que já tem passagens pela polícia, já foi preso por crimes anteriores e vamos aguardar agora a investigação para saber qual o motivo que levaram a atentar contra a vida dele. A princípio o estado dele é grave e vamos torcer para que não venha a ir a óbito. Chegaram duas pessoas em uma motocicleta, atiraram diversas vezes contra esse rapaz, pelo que foi passado para mim até agora, atingiram cinco disparos na região do tórax e ainda no local tem várias cápsulas ainda no chão.